Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Cai pra dentro, sua aberração. Você tem técnica, mas não tem alma. Você está me dando sono. Corre de volta pra sua mamãe. Vem aqui. Yeah! Morra! Ha! 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 Ha